Tudo que Deus faz tem um propósito, mesmo quando nós não entendemos, lá na frente a gente olha pra trás E a gente entende que Deus nunca perdeu o controle da nossa história Que o tempo todo Ele sempre soube tudo que Ele estava fazendo Deus é um Pai que até quando Ele fecha a porta, Ele está te dando livramento